Eu amo morar em Santos. Sabe por quê? Aqui a pessoa com deficiência é respeitada. Eu vejo uma cidade preocupada em melhorar cada dia mais a acessibilidade e promover a inclusão. Olha só, a primeira escola pública de surf adaptado do mundo nasceu aqui. E tem várias outras modalidades inclusivas que podem chegar às equipes de rendimento, representando a cidade nas competições. Na cultura, na educação, na saúde, nos comércios, dá pra ver que é prioridade garantir uma Santos de todos e para todos. E mais, prova disso também é o primeiro parque totalmente acessível, onde todo mundo pode se divertir. E falando em coisa boa, a rodoviária está completamente transformada. Um espaço acessível para o santista que vai viajar e para o turista que chega na cidade. Ah, eu não posso esquecer de falar do pré-acessível. Experiência igual a essa eu nunca tive. Apoio Apoio